Hoje na Marcenaria Pub tem show com a banda Oficina do Som. Homens e mulheres entram de graça até a meia-noite. Hoje no barracão de eventos da Igreja de São Francisco, no bairro Carlone, acontece a noite do pastel. A festa acontece a partir das 8 horas da noite. Fichas de pastel estão sendo vendidas na loja A Dica da Avenida Dona Floriana ou na Igreja de São José Operário por apenas R$ 2.